Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu tô aqui para ensinar pra vocês como rastrear pedido pela transportadora direct então pessoal, você vai tá rastreando aí tanto pelo celular como pelo computador funciona da mesma forma pra qualquer celular também então, aqui a gente vai usar o navegador Google Chrome você pode usar Mozilla, qualquer um que você tiver aí então, apertamos nele aqui, agora vamos esperar e aqui você vai colocar o nome transportadora direct para aparecer o site e pessoal, ó, pronto, como eu já tinha pesquisado, já tinha feito o que eu tô ensinando pra vocês o meu aqui já vou colocar e pessoal, se vocês tiverem dúvida, eu vou tá deixando um link direto na descrição pra vocês entrarem no site diretamente, sem erro e não tá entrando em site errado, colocando seus dados no canto errado, tá bom? então pessoal, o site oficial já é esse aqui, ó que tá aqui aberto, www.directlog.com.br então a gente vai apertar aqui nele vai abrir o site oficial pra vocês verem como funciona, como é então tá aqui o site oficial da transportadora direct pra você estar rastreando o seu encomendo, o seu pedido você vai vir aqui, ó, e rastrei sua encomenda clicou aqui, você vai permitir os cookies que vai aparecer no site e pessoal, aqui tem um número de remessa que as pessoas têm muita dúvida pessoal, pra você tá rastreando o seu pedido você vai colocar, vem aqui, ó você vai colocar, pra colocar mais fácil você vem também nesse daqui que é diferente das outras transportadoras que eu ensinei aqui elas pedem um CPF, essa daqui já pede outro código qual é esse código? é aquele códigozinho da encomenda que aparece direto no seu site se você tiver comprado nas americanas ou outras lojas assim que você coloca pra rastrear no site ele tem um código do pedido e você vai colocar esse código pra estar rastreando na transportadora aqui então você digita esse número do seu pedido, do seu código que geralmente é BR com umas letras no início e depois duas letras, eu acho e depois os números com mais BR, tá certo? então tem essas letras e números que os pedidos vêm eu tenho certeza que você tá entendendo tem várias pessoas que aparecem do mesmo jeito pra todo mundo, você rastreia primeiramente no site que você comprou fez o seu pedido pra estar rastrando aqui pega o código de lá, o número digita aqui e coloca consultar quando você colocar consultar já vai aparecer de onde vem seu pedido se vem de São Paulo, Minas Gerais depende qual loja e qual é a região que você comprou, fez a sua compra aí vai aparecer todos os dados certinho encaminhado até chegar o dia do seu endereço, tá bom? então é isso pessoal, o número do pedido pra ficar mais fácil é esse aqui de tranks pra você colocar o seu código do que o número de remessa eu acho melhor de rastrear assim deu certo no meu e vai dar certo pra você qualquer dúvida deixa aí nos comentários comenta aí se deu tudo certo e até o próximo vídeo